Olá, iniciamos mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre o tema da atualidade. E hoje o nosso tema atualíssimo, porque ele está na rua, são os black blocs que estão quebrando as manifestações, mas isso tem uma origem, que foi junho, foram os indignados de junho, os movimentos de junho, as revoltas de junho, seja como for que a imprensa batizou, que foi o movimento do passe livre, que saiu e num fenômeno que o Brasil nunca viu, nunca tinha visto, uma que pegou o governo surpresa, o governo, a polícia surpresa, quando você tiver, teve assim quase que um milhão de pessoas na rua, no Brasil inteiro, no mesmo dia. Essas revoltas de junho atingiram mais ou menos 350 cidades no Brasil todo, e foi toda a convocação foi feita através da internet. Este foi um fenômeno novo através do Facebook, do Twitter e de outras plataformas sociais que estão disponíveis no país hoje. Ainda mais um Brasil aonde chegou a marca, esta semana, de quase 110 milhões plugadas em banda larga. E para falar comigo, enquanto eu sei que no estúdio da RTV, o professor que eu tenho o prazer de receber, o professor Roberto Romano. O professor Roberto Romano é filósofo e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professor Romano, depois deste preâmbulo, o que o senhor fala dessas revoltas de junho que tomaram conta das ruas do Brasil, principalmente como teve como marco a Avenida Paulista? Olha, na verdade, essas revoltas, do meu entender, elas têm uma dimensão mundial. Você, no mundo todo, você está enfrentando concomitantemente uma crise do sistema capitalista e uma crise do Estado. Os Estados nacionais não estão conseguindo mais definir aqueles famosos três monopólios, que foi atribuído tanto por Marx quanto por Weber, o monopólio da força. Evidentemente, nós vemos aí o uso, por parte desses Estados, sobretudo dos hegemônicos, de forças auxiliares e muitas vezes clandestinas, firmas de segurança que operam no Iraque, etc., e dentro dos próprios Estados Unidos. Você tem os exércitos, não estão conseguindo levar uma guerra regular mais, você não tem mais a guerra regular. Você não tem um inimigo, claro. Exatamente, o inimigo está em toda parte. É aquilo que um jurista extremamente conservador, até mesmo próximo do nazismo, que é o Carl Schmitt, mas que é muito acarinhado pela esquerda, diz, os exércitos assumem, digamos, o desafio dos deslubramentos da guerrilha. A guerrilha, ela está operando em plano internacional, a Al-Qaeda e etc. E o monopólio da norma jurídica também está questionado. Você não tem uma lei internacional, isso nunca tivemos, mas você e a ONU está se tornando cada vez mais impotente. E nessa medida, as leis internas também não estão sendo obedecidas. O Estado está muito cada vez mais impotente devido à sua crise de administração, inclusive. O judiciário do mundo todo está empacando, ele não está conseguindo levar adiante a sua missão. E você tem, então, esse questionamento perene da norma jurídica, por grupos organizados, seja de guerrilha política, seja pelo narcotráfico e pelos elementos da violência. E você não tem, ou seja, esse aí, então, menos ainda, o monopólio da captação do excedente econômico através dos impostos. Você tem a lavagem de dinheiro, é um problema seríssimo, a gente vê... Isso no mundo todo. Pelo mundo todo, até no Vaticano. Agora o Vaticano começa a reagir. Agora começa, né? Publicou essa semana pela primeira vez na história do Vaticano o balanço do Banco do Vaticano. Exatamente. Então, você vê que o Estado, tal como constituído desde o século XVI, ele está enfrentando uma crise que nós não sabemos se será crise de crescimento e de afirmação, ou será crise de impotência diante da violência e da situação global de indefinição societária no mundo. Então, esse é um problema. Agora, esses Estados, salvo algumas exceções, pequenas repúblicas ou pequenos principados, eles administram milhões de seres humanos. São massas urbanas que exigem, exigem transporte, exigem saúde, exigem segurança, exigem uma série de coisas. E, como a crise na captação dos impostos, a crise na administração da justiça, etc., eles não conseguem atender essas demandas. E essas massas, então, isso cria esse levedo de revolta pelo mundo inteiro. Basta, então, um sinal, digamos, e aí nós temos o gatilho que é a internet, um sinal eficaz para movimentar essas massas. O que me chama a atenção é o caráter efêmero dessas manifestações, quando não dirigidas por causas religiosas, como é o caso do Islã. Sim, como a causa... Tem um caso específico que foi a Islândia, né? Exato. Que é muito pequeno. Eu acho que... Eu estou lembrando que eu acabei de ler esse livro do Manuel Castelos, que saiu recentemente, em Minhas Redes de Indignação e Esperança, e ele cita como dois grandes exemplos do gatilho mundial, é a Islândia, que foi um baque econômico, quer dizer, foram os três bancos da Islândia que fizeram um efeito cascata, jogaram como uma pirâmide com o dinheiro dos aplicadores, né? E faliu o sistema bancário e faliu o governo, porque o governo bancou. Exatamente. Você vê que a Islândia tem... A Islândia e a Tunísia, né? E ele mostra aqui o gatilho, que aí eu queria que eu falasse um pouco, o gatilho foi o YouTube. Na Islândia, foi um cantor folclórico, se postou em frente ao parlamento, tocando sozinho um violão, né? Se não me engano, acho que foi 2008, esta cena, foi janeiro de 2008, sozinho. Filmaram, postaram no YouTube. No dia seguinte, tinham, sei lá, 100 mil pessoas na frente ao parlamento. A Tunísia é a mesma coisa. O jovem se imola em praça pública em dezembro de 2010, não é? Um mês depois caiu o rei. Foi o quê? O primo filma a imolação, posta no YouTube e aí vira uma revolta popular. Exatamente. Acho que nesse sentido, o que nós notamos é que esse instrumento, a internet, ele é novo. Porque, veja, você tem pelo menos, você tem pelo menos desde o século XVI, você tem a imprensa. Sim. Que era um meio de mobilização fortíssimo na imprensa. Porque as revoltas sempre precisam de um gatilho, né? Exatamente. Agora, quando você teve a revolução tecnológica do século XX, com o rádio e a televisão, sobretudo o rádio, ele foi muito utilizado pelos estados. Pelos estados. Para mobilizar massas. Com certeza. Não foi um movimento contrário, das massas para o estado. O que eu domino era do estado. Do estado. Aqui no Brasil, basta lembrar do DIP, basta lembrar de todos esses setores de propaganda e o caso mais célebre em termos mundiais é o do Goebbels, na Alemanha. Agora, esses instrumentos, então, novos na história da humanidade, eles foram ainda utilizados pelos estados. Agora, a novidade da internet é que ele pode ser usado pelo estado, mas o estado tem cumprido quase sempre uma função defensiva de censura. Na China, mesmo nos Estados Unidos, veja esse caso de espionagem famoso, né? Quer dizer, o estado está se defendendo, ele não está atacando com esses instrumentos. Ele não consegue utilizar aquilo para atacar. Exatamente. Então, as pessoas que estavam há 20 anos atrás, num movimento de squatters, de sem-tetos, essas pessoas hoje têm um instrumento muito forte de mobilização. E a polícia, por mais que ela use do monopólio da força física e abuse desse monopólio, ela não vai conseguir manter essas multidões. Agora, o problema é que essas causas, elas são permanentes. Você tem o problema da moradia, você tem o problema do transporte, você tem o problema da educação, da saúde, etc. Mas você não encontrou ainda, e talvez não encontre, uma linguagem unificada do ponto de vista ideológico. Isso é muito difuso. É difuso. Isso é muito difuso. Quer dizer, se nós vamos parar nessa coisa daquilo que a imprensa chamou de primavera árabe, que é onde essa plataforma é usada, a plataforma da internet, do Twitter, do YouTube, ela é usada como mobilização. O exemplo maior é a Praça Taíro do Egito. Quer dizer, você começa a pegar fogo no Oriente Mendo, que é primeiro a Tunísia, depois o Marrocos termina num acordo, não é isso? A Líbia cai o cadáver, mas com o apoio da França e da Itália, que tem interesse do petróleo. E não deu nada certo porque ficaram agora, tem uma guerra interna entre tribal, acabou ficando. É um país, aliás, é uma análise de uma revista extremamente conservadora, que é o The Economist, mostrando que a Líbia não é nada hoje. A Líbia não é nada hoje. Uma série de poços de petróleo e tribos que se devoram como sempre. O que era isso? Quer dizer, o Kadhafi é que conseguia segurar isso. Exatamente. E o que era o Kadhafi? O Kadhafi era um ditador de Estado. Ele era o princípio do Estado que estava sendo. Ele era o princípio do Estado. E agora, o Egito, quer dizer, o Egito volta à questão do Nasser, seria isso. Exatamente. Você tem essa tradição que vem do nacionalismo árabe, que estava presente na Síria também, que chegaram a se juntar numa república comum, a Síria e o Egito. Você tinha essa tentativa de introduzir esse instrumento de domínio, que é o Estado, em terras que não mais se conheciam há séculos. Sem dúvida. Então, aí você tem essas tentativas que são quase que necessariamente autoritárias. A famosa democracia, segundo os padrões dos Estados Unidos ou da França, tem muito pouco a ver com esses Estados. Com esse mundo. Com esse mundo. Com esse mundo. O que une? Lógico que nós estamos falando do Brasil, porque as revoltas são... As revoltas são... O princípio é o mesmo dessas revoltas. Exato. Tanto as de junho aqui no Brasil, de 2013, como essa que começa 2009, 2011 e tal. O princípio é o mesmo. Exato. Mas, nesse, estamos falando dessa coisa do Islã. O que segura? É o Islã que segura? É a religião que segura essas revoltas? Olha, veja, o que é o Islã? O Islã é o catolicismo romano que deu certo, do ponto de vista da dominação. Porque o catolicismo romano, a partir do século XI, século XII, ele perdeu essa dimensão universal física. O Estado retirou do papado esse controle das questões nacionais e internacionais, as questões do direito, que é o elemento fundamental. E, pouco a pouco, o catolicismo foi se acantonando sob o domínio do Estado. A questão do padroado aqui, por exemplo, no Brasil, é muito típico. Exatamente. Quer dizer, quando você tem o padroado, você tem uma gaiola de ouro, como diziam os bispos. Quer dizer, o Estado garante, mas, por outro lado, ele mata a galinha dos ovos de ouro. Sim. A república foi muito importante no Brasil. Então, o caso do Islã é exatamente o que você tem. De um lado, os sunitas, que valorizam o governante, o Estado, mas o Estado pessoal, patrimonial. E você tem os siítas que valorizam o poder clerical. É o caso do Irã hoje. Você tem esse peso enorme do Khamenei, que quase que é a última instância absoluta do Estado iraniano. Então, eu digo que é o catolicismo que deu certo, porque é uma teocracia. É uma teocracia. É uma teocracia. É uma teocracia. E aí, as palavras de ordem das multidões estão vinculadas a isso. Veja, esse caso do Egito agora. A emandade muçulmana e os militares que continuam a herança do Estado nasserista. Nasserista, que é o Estado desenvolvimentista. E que tem massas. E que tem massas. Não podemos esquecer isso. Que é como a Síria. Exatamente. Porque, diferentemente do que a imprensa... Aliás, o nosso colega, o ex-colega Paulo Sérgio Pinheiro, que foi da Unicam, tem dito isto. Ele tem alertado que ele fez o relatório para a ONU. Espera aí. Não é bem assim como a imprensa está noticiando que o governo não tem apoio nenhum. Não, não. É totalmente falso. É totalmente falso essa alegação e essa visão que os Estados Unidos estão colocando. Que os Estados Unidos estão colocando, que a máquina de propaganda dos Estados Unidos estão colocando e que a imprensa, muitas vezes, está engolindo acriticamente. A imprensa está engolindo tudo acriticamente. Há um livro muito interessante que saiu na Segunda Guerra do Iraque, de um ex-diretor da CIA, que alerta justamente para isso. Chama-se Imperial Hybris, a Hybris Imperial. Hybris Imperial. Você conhece a doença catalogada no pensamento grego, né? Quando você tem a Hybris, você tem uma arrogância que te cega. Você não percebe o que está diante de você. A Hybris era típica do sujeito humano que queria brigar com os deuses. Agora, a Hybris Imperial, tal como definida por esse autor, é justamente o fato dos Estados Unidos terem criado uma imagem do Islã, uma imagem do Oriente Médio que lhe favorece. Que só lhe favorece. É a visão ocidental do Islã. Exatamente. Você vai falar, não está segura, nós temos que interromper. Nós voltamos já, já com palavras cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio da RTV, o professor Roberto Romano. E nós estamos falando sobre os indignados de junho, do Brasil e do mundo, de uma certa forma, né? Porque a indignação continua permanente no mundo todo, né? Exatamente. Na verdade, é uma crise do Estado, como diz o professor Romano. Nós voltamos já, já com nossas palavras cruzadas. Legenda Adriana Zanotto Bem, voltamos com o segundo bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema os indignados ou as revoltas de junho, que varreram o país a partir do movimento do passe livre. E eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio da RTV o professor Roberto Romano, que é filósofo e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp. No bloco anterior, nós estávamos conversando, o professor Romano estava falando desta coisa de como a imprensa, nós tínhamos falado com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, né? E de como a imprensa, às vezes, faz o jogo ver o Oriente de uma outra forma, né? Não consegue entender o Islã, né? Então, eu queria ver o professor Romano, como é que o senhor vê a imprensa nesta coisa de interpretar os indignados, do mundo e de junho aqui? Como é que a sua visão da imprensa, né? É, exatamente. Ela está ficando cada vez mais, me perdoem os jornalistas, né? Cada vez mais caolha. Ela não tem mais o tempo, ninguém tem mais o tempo, porque a nossa cultura é uma cultura da instantaneidade. E do efêmero. Da violência do tempo. O Paul Virilho tem excelentes análises nessa linha, análises filosóficas nessa linha. Você tem a aceleração do tempo cada vez maior. Agora, por outro lado, você, a imprensa escrita, a imprensa televisiva, etc., como eu disse, ela perdeu o rumo no momento em que o Estado perdeu o seu controle, o seu monopólio. Ele mantém o monopólio formal, de direito, mas ele não controla. E ela se transformou, de fato, numa grande empresa de propaganda. E, ao mesmo tempo, de propaganda econômica e de propaganda política. Ela não é imprensa. Ela tem lá os seus propósitos de definir rumos ainda para a vida pública, etc. Então, com isso, ela incorporou uma série de teses. Agora, essas teses não são problemáticas em si. É preciso que elas sejam testadas por aquilo que é o instrumento fundamental da imprensa, que é a investigação. A investigação. E ela... E isso acabou. Isso acabou. No mundo acabou. Eu tenho acompanhado muito esse debate entre jornalistas. Quer dizer, nenhum jornal tem mais um jornalismo investigativo. Exatamente. Porque isso custa muito caro. Custa caro e você não tem aquela proximidade. Veja, quando você fala Le Figaro. Le Figaro, você pensa imediatamente em Raymond Daron. É um grande sociólogo, etc. Que entendia de guerra, que entendia de diplomacia, que entendia, etc. Que, de certo modo, fornecia matéria, não pessoal, mas do seu grupo todo e da universidade para o Figaro. De tal modo que você sabia que as informações do Figaro eram partidárias, ideologicamente, mas elas eram fiáveis. Exatamente. Por outro lado, você tinha a imprensa de esquerda, o Le Monde, por exemplo, que tinha uma boa parte da universidade. Também. Mesmo imprensas pequenas, no começo, como o Liberacion, tiveram patrocínio de um Sartre e de pessoas nessa linha. Ocorreu, no final do século XX, uma separação da inteligência e das redações. Então, você vê aí uma... Se a gente for pegar no Brasil, é a mesma coisa. O Estadão, quem tinha era a USP. Exato. No início, quer dizer, a USP toda escrevia no Estadão, né? Exatamente. E aí você tem essa razão, só para dar o exemplo, no Estado de São Paulo. Não, você tem toda a razão. A Folha de São Paulo também, notamos, mas os dois grandes jornalões do Estado de São Paulo tinham essa relação umbilical também. Exatamente. Isso começou a fazer água, se me permite o tom um pouco jocoso, né? Começou a fazer água justamente nessas tentativas quase que heróicas, aí coloca aspas, né? Sim. Do Estado brasileiro de manter o seu controle sobre a sociedade. Como assim? Como eu entendo, por exemplo, você tem no final da ditadura, a ditadura já caiu de podre, ela não tinha condições mais de manter aquela truculência, aquela violência que ela definiu, né? Mas, com os governos civis, você começou a ter o quê? A necessidade da presença do Estado na determinação de políticas econômicas, políticas públicas, etc., que já não podiam ser o velho desenvolvimentismo, a maneira do Juscelino. Sim. Então, o que você tem? Você tem um plano real, você tem um plano econômico, um plano cruzado, que foi típico. Típico. O que era você chamar, através da Rede Globo, as pessoas a serem fiscais do presidente Sá? Nossa Senhora. Quer dizer, eram tentativas, assim, eu diria, heróicas. Quase que teve um enxamento público, né? Nas imagens televisivas, inclusive. O dono do supermercado, que fecharam o supermercado. O gerente do supermercado, o coitado. São manifestações que, digamos, têm um certo laivo fascista, mas que mostram a distância da autoridade estatal em relação à sociedade. Sim, sem dúvida. Então, você tem essa série de planos econômicos e que tiveram a estrita e absoluta obediência da imprensa. Veja, eu ficava muito incomodado. Essa coisa da imprensa que você falou, porque, na verdade, a imprensa é um negócio. Nós não podemos deixar... Ah, não, ela é um negócio. Que a imprensa é um negócio. Todo mundo quer. Há um conceito que a imprensa, ela está em defesa da... Isso é o que ela quer. Ela fala. O que ela não fala é que aquilo é um negócio. É um negócio. E um grande negócio. E um negócio que está disposto, muitas vezes, a fazer tudo. Exatamente. Veja, eu acho muito importante a liberdade de imprensa, mas eu não posso esquecer que, em determinadas situações, sobretudo, por exemplo, no Brasil, no golpe de Estado de 64, depois, durante o período detatorial, enquanto os ditadores conseguiam manter o seu mando, houve uma, digamos, uma adesão dessas grandes empresas jornalísticas ao sistema. É claro que nós sabemos muito bem que o Estado de São Paulo defendia os seus comunistas, que o Roberto Marinho defendia os seus comunistas. Aí é uma questão de ética pessoal, mas, enquanto empresários, eles apoiaram. E, no caso, o típico, acho que foi o período Collor, essa invenção de uma pessoa absolutamente insignificante, do ponto de vista pessoal. Isso é invenção midiática. Exatamente. É um produto de mídia. Que se espelhou muito no Jânio Quadros. Exatamente. E você tem um parâmetro mundial aí, que é muito bem analisado pelo Richard Sennett, Na Queda do Homem Público. É um livro que é uma pena que tenha sido traduzido pela Companhia das Letras e não tenha tido sucesso editorial aqui no Brasil. Como é que chama? Chama-se A Queda do Homem Público. A Queda do Homem Público. É. Do Richard Sennett. Ele tem uma série de estudos interessantes, mas esse particularmente porque ele mostra que o Estado aparece sob a forma da metáfora teatral. Você tem o ator e o autor. No caso do Hobbes, por exemplo, é típico. Quem é o autor do pacto é o povo. Quem é o ator é o soberano. E ele vai mostrando como o antigo regime inteiro é uma grande encenação, é um grande teatro. E a economia também entra nessa linha. Ele vai mostrando como você vai do consumo do nobre na casa do costureiro para a vitrine, para a vitrine que estava aberta. Quer dizer, era um teatro também. Um grande teatro. De consumo. Um grande teatro. As galerias, não é? Sim. E ele, no final do livro, ele analisa Ronald Reagan. Ai, não, ele é o Ronald Reagan. Que é um ator holiodeano. Um ator holiodeano. E que fez sucesso, não é? Então, existem estudos, por exemplo, sobre Hitler como um grande ator, etc. Então, essa questão é importante. Você criou para o Brasil alguns atores. Uns se autocriaram, como você diz bem, o Jânio Quadros é um genial. Esse era um genial. Ele é o espelho de todos os demais. Ele abriu aqui no Brasil essa coisa. Porque, na verdade, tanto o Getúlio Vargas quanto depois Juscelino Kubitschek foram atores dirigidos por o sistema. Agora, esse não. Ele inaugurou... Mesmo porque não existia mídia desta forma. Exatamente. A partir de Collor você teve essa coisa. E aí, um passo que foi dado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu não vou fazer um juiz de valor, mas entra nessa lógica da criação do personagem Lulinha Paz e Amor. Sim. Mas isso foi uma criação da campanha. Da campanha. Que era o Carlito Maia, lembra? Carlito Maia. O final do Carlito Maia, que era o grande comunicólogo do PT. Do PT. E depois você teve essa... Quer dizer, o PT assustava os setores da classe média. Sem dúvida. Muito, né? Pelas barbas, pelo tom radical, etc. E criando esse personagem do Lulinha Paz e Amor, criaram esse personagem que, veja, é muito interessante. O Lula, você não pode dizer hoje que o Lula é um homem de esquerda, um homem de direita, um homem de centro e tal. Ele é um ator. É um personagem. É um personagem. Ele é um personagem. Então, ele pode apertar a mão do Maluf, que ele xingava anos atrás. Ele pode dizer que o Zé Sarney é um homem em comum. Como ele pode tomar palavras de ordem perfeitamente lógicas e importantes, do ponto de vista da esquerda, sensacional. Do ponto de vista da esquerda. Exatamente. Poucos veem jornal e poucos veem televisão. Eles estão hoje no seu celular, ou estão no seu computador, o que quer que seja. Mas essa é a cadeia. Quer dizer, ela vem numa coisa. Agora, a esquerda, que é muito curioso, nunca teve uma plataforma no Brasil. Diferentemente do que você tem na Europa, como você tinha o Monde, o Liberation, mesmo na Inglaterra, que você tem vários órgãos de esquerda. Quer dizer, no Brasil, você nunca teve um jornal, uma rádio, nada aqui. Não, nós tivemos a imprensa na Nica, dessa imprensa que resistiu à ditadura, você teve o patrinho. Mas ela foi muito setorizada. Acabou a ditadura, ela acabou também. Acabou, acabou. Ela ficou muito presa, eu diria, à pequena razão de Estado das organizações que as determinam. Então, as palavras de ordem trotskistas, as palavras de ordem do Partido Comunista, etc. Mas, no momento que acabou a ditadura, acabou a imprensa também. Ela não diria que ela acabou, ela ficou, digamos, para uso dos militantes. Mas é que antes, a classe média, de uma forma geral, comprava para se informar. Hoje em dia, tem na banca, mas ninguém... É, você tem aí, por exemplo, um jornal como o Brasil de Fato. O Brasil de Fato é um jornal ligado ao MST. E ele abre espaço para uma, digamos, uma ampla posição da esquerda. Mas, digamos, ele não consegue uma difusão. Aliás, mesmo antes da ditadura, eu me lembro que você tinha a voz operária. E o Partidão. E o Partidão. Você tinha o Brasil Urgente, que era da esquerda católica, que começou a se impor imensamente. Mas você não tinha uma imprensa de esquerda como você tinha na imprensa europeia. Na imprensa europeia. Mano, como é que você vê essas mudanças de plataforma hoje, voltando para falar de junho? Porque é como as pessoas se informavam. Como elas se informam. Como é que você vê essa mudança de plataforma? Olha, o que eu acho muito interessante, em termos de amadurecimento, e o que me faz ser um pouco otimista, é que, veja, até dez anos atrás, até oito anos atrás, esses instrumentos da internet, Facebook, Twitter e etc., etc., eram muito explorados no sentido de expor e de conectar subjetividades. Perfeito. Então, eu preciso pôr no Facebook que hoje meu nenê fez cocô. Então, era muito importante. Perfeito. Com esses movimentos, a intersubjetividade começou a aparecer, as questões objetivas começaram a aparecer, essas questões de transporte, essas reivindicações todas. Portanto, eu vejo um caminho de utilização desse mecanismo, não como um solipicismo em milhões, milhões solitários, a famosa multidão solitária, mas uma passagem para uma ação. O problema é como isso vai repercutir nas estruturas da sociedade e do Estado. Esse é um ponto que... Isso que nós vamos falar no último bloco, que nós vamos falar o que sobrou desse momento de junho. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cusadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV o professor Roberto Romano, e o nosso tema é os indignados de junho, as revoltas de junho. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cusadas. O Palavras Cusadas Bem, voltamos com o último bloco do nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como termos indignados de junho. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Roberto Romano. Sr. Romano, vamos agora chamar um pouco o seguinte. Como é, nós estamos falando dessas novas plataformas, e foram essas plataformas, o YouTube, o Facebook, como você falou muito bem, quer dizer, ele deixou de ser uma coisa solitária, subjetiva, para se tornar uma ferramenta de discussão. De discussão e discussão de ideias. Muita gente hoje, eu sei que usa, inclusive, o Facebook para trocar artigos de jornal. Muita gente, eu mesmo, acabo recebendo artigos via Facebook. E não tem, lógico que tem aquelas pessoas que ainda falam do nenê, do cocô do nenê, mas é muito pouco. Dentro das pessoas, você vai ficando. E vamos lembrar que essa plataforma que foi importante para aquele gatilho, quando a Paulista foi tomada de surpresa pelo movimento do passe livre. E primeiro foi o passe livre que conseguiu frear. Mas, junto, como você bem lembrou, mesmo lembrando dessas todas as revoltas que ocorreram pelo mundo, você sempre teve várias frentes na mesma frente. Como é que você vê isso na política? Os políticos brasileiros entenderam aquela manifestação dos revoltosos de junho? Porque eles também desapareceram também, de uma certa forma. É, eu acho que os políticos brasileiros, veja, o Estado no mundo é uma máquina que está se tornando anacrônica. Ela precisa ser reformada imediatamente para cumprir o que se espera dela. No Brasil, ela sempre foi anacrônica. Sempre foi anacrônica. Porque ela foi uma tentativa de absolutismo. Então, os nossos políticos, eles vivem quase que perenemente numa dimensão que não é a dimensão da sociedade, que não é a dimensão das pessoas, não é da economia. Eles vivem o ritual do Estado e desse Estado torto. Desse Estado torto. Que não presta conta de ninguém, que não leva em conta... Aquele deputado do Rio Grande do Sul disse com todas as letras, eu me lixo para a opinião pública. Sempre. Então, essas manifestações, elas sacudiram um pouco e impediram um pouco a progressão da piora do Estado. Veja, estava sendo encaminhada a PEC 37, que colocaria em questão a ação do Ministério Público. Estava sendo encaminhada a atenuação da lei de improbidade administrativa. Estava sendo encaminhada uma série, portanto, de medidas, que o Parlamento definia como direito dele, que iam completa... a ficha limpa. A ficha limpa. Iam completamente todos os movimentos já iniciados pela internet. Sim. Então, o que nós notamos é que tem muito pouco político brasileiro com saber tecnológico e saber para acompanhar essa movimentação. Eu só quero fazer um gancho nisso, porque vamos lembrar que o Obama se elegeu o primeiro mandato via internet. Via internet, exato. Isso que o ouvinte tem que entender, o telespectador, quer dizer, o Obama se elegeu por causa do uso dessa tecnologia aqui. Exatamente, exatamente. Então, veja, aí nós temos um problema que é um problema antropológico bastante sério, que é a da apropriação de tecnologias por grupos humanos específicos. Eu gosto muito dos trabalhos do André Leroy-Gouran, que é um estudioso da tecnologia desde os primórdios da pré-história. E ele mostra muito bem que você não tem domínio de uma tecnologia se você não tiver capacidade de empréstimo dessa tecnologia. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você tem... Vou dar um exemplo simples que ele usa. Se você coloca dentro de uma tribo indígena uma geladeira, e aquela tribo não sabe como faz geladeira e como usa geladeira, aquele instrumento não tem sentido. Então, é preciso que você tenha já, ele diz, nunca vi, nunca constatei nenhuma invenção tecnológica que não utilizasse ao mesmo tempo a capacidade de empréstimo e a capacidade de invenção. Só é capaz de inventar quem sabe emprestar, e se você é capaz de emprestar quem é capaz de inventar. Perfeito. Quer dizer, é um círculo, mas é um círculo vicioso, virtuoso. Virtuoso. Então, no caso dos nossos políticos, eles estão com uma máquina na mão, poderosíssima, mas que está cada vez mais operando no vazio. Então, e essas massas, elas estão com um instrumento poderosíssimo, mas que ainda não chegou a definir o rumo do Estado. Então, ela, por exemplo, a sua rejeição inicial aos partidos. Me lembra um pouco aqueles ludistas. Os ludistas, eu também lembrei. Que queriam quebrar as máquinas, mas eles não veem que o partido pode ser um instrumento poderosíssimo. Porque, quer dizer, o que eu vejo, uma coisa é o seguinte, aquela coisa da mudança da grande massa que saiu sem, escondendo a cara, que nós vamos falar na sequência, é um pouco isso. Quer dizer, isso amedrontou. Porque, mas a política brasileira tem uma forma de se refazer, principalmente pelo seu lado populista. Exatamente. Pelo seu lado populista. Agora, eu acho que ela parou um pouco de se preocupar com as massas com a entrada dos black blocs. Não é isso que assustou a população brasileira? Exatamente. Porque você afugentou também, vamos dizer, aquele classe média ou aquela outra pessoa que estava saindo na rua para protestar, ele não está mais indo à rua da mesma forma. Exatamente. Esse é um ponto que eu chamaria de a tragédia da esquerda, da ultra-esquerda. Pode chamar de ultra-esquerda esses black blocs? Eu chamaria, eu chamaria. Veja, eu tenho estudado... Ou são vândalos? Eu não sei como é que você... Não, não, eu não chamaria de vândalos simplesmente. Veja, quando no auge da ditadura militar, civil-militar, aqui no Brasil, você teve os movimentos que tomaram em armas, eles imaginavam que eles chamariam as massas atrás disso. Sim, através da ação. E foi um erro trágico, foi um erro muito trágico, né? Quer dizer, foi trágico para eles, trágico para o país, né? E você... E eu não questiono de maneira nenhuma o bem fundado, inclusive até mesmo jurídico, dessa pegada em armas. Porque é bom lembrar que um direito sagrado de uma democracia é a população que está diante de uma tirania, tomarem armas, né? Até hoje nos Estados Unidos é um grande debate, né? A questão do armamento civil, porque o direito de milícia é um direito sagrado reconhecido pela Suprema Corte, né? Então, esse é um ponto. Agora, chega um momento em que essas vanguardas, elas têm uma visão que é, em vez de se transformarem num dialogante com as massas, elas passam a tentar ser dirigentes da massa, né? São as chamadas palavras de ordem. Palavras de ordem. Assim como a esquerda clássica tinha as palavras de ordem para as massas, esses black bloc, eles têm palavras de ordem para eles na sua ação direta. Então, eles acham que, por exemplo, atacando... As agências bancárias, né? As agências bancárias, reuniões do FMI, reuniões do G8, são instrumentos que eles consideram simbólicos. São simbólicos do capitalismo. Do capitalismo. Então, a partir desse momento, eles julgam que as massas vão segui-los, né? E aí está o erro trágico. Veja, eu conheço, eu sigo esse movimento do black bloc há pelo menos uns oito anos, porque eu tinha uma aluna, que foi aluna minha aqui na Unicamp, que me procurou desesperada, porque ela está trabalhando na Europa agora, porque uma filha dela começou a participar do movimento do black bloc. Isso há oito anos atrás. Há oito anos atrás. Ou seja, antes de acontecer esses fatos na rua. Na rua. Na rua. Então, veja, na verdade, estudiosos do black bloc mostram que, se você seguir a sequência, eles surgiram justamente na Alemanha na década de 80. E depois na Itália, né? Que tem o teórico... A ideia de autonomia. De autonomia. De autonomia diante dos partidos clássicos. Inclusive o nome, Schwarzscher-Block... Schwarzscher-Block, é negro... É um... Vem daí. E surgiu aonde? Surgiu justamente de sem-tetos. A dos sem-tetos da Alemanha. Que tentavam lutar contra a reintegração de posse. Então, a polícia vinha com a truculência, eles reagiam, eles se armavam, se mascaravam de preto com o rosto escondido e reagiam à polícia. Então, eles apareceram imediatamente nessa linha. E tiveram um bom sucesso, porque, veja, você sabe a situação, quando existe reintegração de posse. Aqui no Brasil é uma tragédia assim, né? Então... Teve aquela tragédia do Pinheirinho, né? Só para lembrar. Só para lembrar. Então... Mas que não é a única. Não é a única, de jeito nenhum. Então, eles tiveram um sucesso social. A partir desse momento, eles se espraiaram, né? Isso foi pela toda a Europa? Foi pela toda a Europa. E, veja, o elemento importante é que eles não têm uma sede nacional. Eles são internacionalistas nessa linha. Eles são internacionalistas. De repente, você pode ter... É a questão dos anarquistas, de uma certa forma. Que também era... O princípio era internacionalista. Exatamente. Você pode ter aqui cinco meninos e meninas black bloc, que amanhã podem aparecer na Itália fazendo demonstrações e manifestações. Tem noção como é que eles... Eles circulam, eles circulam. Eles circulam bastante. E eles têm, então, essa... Eles são herdeiros de uma tradição que é ultra-republicana e ultra-democrática, que é a tradição da democracia direta. Esse é um ponto que também é um problema para nós. Nós estávamos falando no começo que esses estados nacionais reúnem bilhões, milhões de seres humanos. E essa ideia da representação direta é uma ideia que teve muita importância na Revolução Francesa, que teve muita importância na Revolução Inglesa do século XVII, que é uma rememoração da democracia grega. Quer dizer, você tinha 10 mil cidadãos e você conseguia, então, exercer diretamente o poder. O problema é que... Primeiro que é a cidade-estado. Cidade-estado. Segundo, que você tem as tentativas de... Por exemplo, quando se instaura o Estado, o Estado absolutista. Bom, Montesquieu diz com toda clareza, grandes extensões populacionais de terra com muita população, é praticamente impossível você ser republicano e democrático, de onde a proposta dele é federalista. A federação é uma tentativa de diminuir a quantidade de pessoas que debatem, etc. E, veja, os anarquistas durante muito tempo foram federalistas. Hoje eles estão questionando esse princípio, mas eles sempre foram. Então, esse é um ponto que precisaria ser bem entendido. Eles, eu diria, eles estão tentando praticar de maneira imediata aquilo que é o ideário mais radical das Revoluções Modernas. Mas as Revoluções Modernas, elas foram vencidas aí pelo Napoleão Bonaparte, vencidas pela Contra-Revolução do século XIX, vencidas pelos Estados totalitários, etc. E elas engendraram um mecanismo do qual o próprio Estado não consegue se livrar hoje, que é a superpotência do Estado. Então, é interessante que eles lembrem que a democracia direta pode ser um encaminhamento, mas a tática utilizada por eles para essa estratégia não funciona. E não tem funcionando. Não, não tem porque, como, veja, no período da ditadura civil militar, aqueles jovens que pegaram a metralhadora, eles tinham toda, toda, digamos, justificativa do ponto de vista ideal. Ideal. Agora, a população, veja, primeiro ponto, essa população, ela é mantida sob o medo do poder policial do Estado o tempo todo. Veja, esse é um ponto sério. Você vai ao Rio de Janeiro, você vai a São Paulo, aquele povo que está ali na favela, ele tem no policial o seu algoz e o seu salvador. Exatamente. A polícia faz parto dentro do carro da polícia. Mas, ao mesmo tempo, ela... É algoz. E ela tem no traficante o seu algoz e o seu salvador. E onde aparece esse abuso da polícia, esse abuso do traficante? Na ausência, na ineficácia do Estado. Na ineficácia do Estado. Então... Mano, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria que você terminasse o seguinte. E aí, como é que nós ficamos nessas revoltas de junho? O que você vê? Olha, eu vejo que elas poderão frutificar se efetivamente continua essa cegueira dos nossos políticos, se continua, de fato, esse alheamento da universidade em relação às questões sociais. Esse é um ponto que nós não discutimos, mas que é importante. E se continua, sobretudo, essa falta de condições para o Estado brasileiro de levar adiante as políticas públicas básicas. Perfeito. Veja, quase 60% dos municípios brasileiros não têm água e esgoto. Esse é o grande problema. Então, esse é o espaço que vai aparecer. Ou com uma reivindicação mais violenta em 2014, não se sabe o que vai dar, ou pode ser que haja uma passagem para uma prática política mais organizada. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Obrigado. E, sinta-se à vontade, voltaremos a nos conversar aqui. Porque com essa clareza que você tem dos fatos e essa visão histórica que você tem, é importante para mostrar para os jovens que o mundo não nasceu no dia que eles nasceram. O mundo é maior do que eles. Nós sabemos. Nós sabemos. O mundo é maior do que todos nós. Então, a gente se aprende com a história, inclusive. Bem, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Roberto Romano pela sua presença e até o próximo Palavras Cruzada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri